Olá, tudo bem? Que bom que você aceitou o nosso convite para participar dessa palestra virtual bem rapidinha a respeito do amor. Como ser mais feliz no amor? E olha que a minha missão não é fácil não, viu? Porque um tempo curto falar de um assunto tão profundo, com certeza, tomara que eu esteja inspirado aqui para que você goste bastante do nosso vídeo. Aliás, para me ajudar, porque eu não sou bobo nem nada, dá uma olhada aqui no meu pano de fundo, né? E não é estúdio não, fiz questão de gravar junto à natureza. São dois IPs maravilhosos. Agora há pouco a gente estava ajustando aqui para fazer essa gravação, aí tinha uns tucanos voando de um lado para o outro, passarinhos cantando. Quem sabe, hein? Você está ouvindo os passarinhos cantando, daqui a pouco tem cachorro latindo, avião passa para um lado, um caminhão lá fora passa para o outro. É um lugar lindo. Por quê? Porque para mim, gente, o amor é isso, é natureza, é vida, é fluxo. Não combina muito com estúdio não, né? Combina com naturalidade. Por isso que a gente está aqui agora. Você provavelmente deve estar me vendo aí do lado direito do seu visor, desse vídeo pequenininho aqui. Eu vou ficar para a gente conversar e falarmos a respeito desse assunto tão especial. Prometo que até o final desse vídeo você vai ter dicas práticas, objetivas, para cuidar mais da sua vida afetiva, para que você possa ser mais feliz no amor, independente da sua situação atual. Seja você solteiro, esteja namorando, casado, está enrolado, ou enrolada, ou então, de repente, você está numa transição afetiva, está viúvo, né? Nesse momento, ou viúvo, não importa. Eu acho que esse vídeo vai ser muito útil para você. Estou torcendo aqui para que realmente possa te ajudar de alguma maneira, tá? Acho que é legal você saber que essa nossa palestra está sendo gravada. Por quê? Ela é a palestra título do nosso curso Você Mais Feliz no Amor, né? Que é o curso da nossa escola virtual, nosso mais recente lançamento. Trabalho super bacana que nós elaboramos para realmente ajudar pessoas a terem muito mais clareza para como lidar com a sua vida afetiva, enfrentar problemas típicos do dia a dia, né? Ligados à questão do amor, superar ciúmes, carência, problemas de autoestima, como atrair um grande amor, como aprender a lidar com questões básicas aí. Mas sobre isso a gente fala mais tarde. A gente fala mais tarde. Fico feliz de você estar aqui junto com a gente. Bem, você é muito mais feliz no amor. Gente, qual que é o papel do amor nas nossas vidas? Eu não comentei, mas das nossas atividades, eu falo que eu tenho, assim, o privilégio de lidar com pessoas há muitos anos. Uma delas é ter um programa narrado em Minas Gerais, que é um dos líderes de audiência já há alguns anos, chamado Sua Vida Mais Feliz. Nesse programa, a gente responde dúvidas das pessoas, a respeito da vida afetiva. Então as pessoas não se identificam, mandam e-mails. Então é bom porque a gente pode entender muito da complexidade. Porque tem muitas coisas que você tem dúvidas, de repente você não vai sair falando para todo mundo, né? Ainda mais quando o assunto é amor. Às vezes envolve questões sexuais, questões afetivas, questões muito particulares, né? Então, para mim é muito nítido perceber que há uma dificuldade muito grande do ser humano de entender o real papel do amor nas suas vidas. E eu não tenho dúvida que o principal papel do amor nas nossas vidas é nos conectar a absolutamente tudo o que existe. Gente, o criador de tudo isso aqui, dessa natureza que vocês estão vendo no fundo, criou você, criou a mim, criou esse universo, parece que ele fez do amor, o elixir da vida. O amor é um mecanismo de troca. Quem não ama está morto. E tem um monte de gente morta andando aí, meio que zumbi. O amor é troca. E ele tem várias manifestações de energia. Então, vamos lá. A gente fala muito de energia do amor como sinônimo apenas da questão conjugal afetiva. Não é não. Nós temos energia do amor como troca em vários níveis. Exemplo, a natureza é uma manifestação da energia do amor. Os animais, quando você vai se alimentar. É uma forma de amor, de gratidão, de conexão com o alimento, na hora que a gente está tomando banho, né? Cuidando aqui do nosso corpo. Claro, quando a gente cuida dos nossos filhos, quando a gente cuida do nosso trabalho. São várias formas diferenciadas de viver a energia do amor. Então, esse sentimento, ele faz uma diferença grande de troca. Então, quem ama doa, tem prazer em doar, de fazer essa energia girar. As pessoas que não entenderam essa lei ainda, elas são estagnadas. Elas ficam de braço cruzado e querem que os outros as amem. Então, o chefe tem que me ajudar. Meu colega de trabalho tem que me ajudar. Meu filho é que tem que me amar. Meu marido é que tem que me amar. Meu namorado tem que me amar. Quer dizer, o outro é que tem que fazer por mim. Desculpa. Se você é uma pessoa assim, já está explicado por que tanta coisa provavelmente não anda muito bem pra você. Uma das principais formas, gente, de amor que existem, claro, é o amor conjugal. Por isso eu coloquei esse símbolo dessa aliança, que é o amor entre duas pessoas que se unem, né? Pra construir uma família em conjunto. Mas mesmo assim, existem algumas leis básicas pra que esse amor conjugal possa fluir bem. E eu percebo claramente que isso nem sempre é muito nítido pra nós, né? Muitas pessoas não são felizes no amor. Primeiro que não sabem atrair o grande amor, não entenderam essas leis da vida, infelizmente. Então acabam aceitando qualquer tipo de relacionamento, só pra não ficar sozinhas, né? Já não sei se você já passou por isso, ou se você conhece alguém assim. Mas é claro que um relacionamento assim não vai funcionar. Por isso que a gente vê muitos casamentos que não duram muito. Porque são pessoas carentes, que estão fragmentadas internamente, não se cuidam, e exigem que a outra as faça felizes. Gente, isso é insanidade. Porque cada um só dá o que tem. Então você primeiro precisa cuidar de você antes de querer exigir que o outro te dê aquilo, que nem você de repente tá dando conta de dar pra o outro. Não faz sentido isso, né? Então a gente não sabe atrair o grande amor. Muitas pessoas são exigentes demais, né? Querem que tudo aconteça do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, se tornem inflexíveis. E desculpa, pessoal, mas a vida não funciona assim. A inflexibilidade, como falava Gurdjieff, um grande sábio russo, é muito boa na pedra, né? Mas não é boa pro coração. Quando a gente fala de amor, a gente tá falando de vida, de fluxo, de entender os ciclos da vida. A nossa vida, ela é cíclica. Você não tem as estações da natureza? Primavera, verão, outono, inverno? Eu não tenho. Não tem o dia, a noite? São ciclos, não são? Então a nossa vida, ela é cíclica. Dentro dos ciclos do viver, nós temos as experiências afetivas, que também tem ciclos dentro delas. Então isso quer dizer que às vezes eu vou precisar ficar sozinho pra aprender a viver comigo mesmo. Em alguns momentos eu vou encontrar pessoas que talvez não tenham nada a ver comigo, pra eu aprender também a dar valor àquelas pessoas que têm a ver comigo. Então de acordo com a necessidade da sua alma, você vai atrair as pessoas e as experiências que você necessita pra sua aprendizagem existencial. Acredite você nisso ou não. Tanto que quando a gente ignora essa realidade, fica brigando com a vida, né? Porque a gente quer que a vida nos traga o amor desse jeito, a gente quer o casamento dessa forma, quer que o outro fique da maneira como a gente quer, bem, não é feliz no amor. Pessoal, o amor não combina com a inflexibilidade, com briga. O amor combina com a aceitação. Não com conivência, mas a aceitação da vida como ela é. Com altos e baixos, momentos bons, momentos ruins. Combina com a arte de viver. Então pra ser feliz no amor, a gente tem sim que aprender a atrair as pessoas que a gente deseja. Muitas pessoas não sabem fazer isso, né? E inconscientemente estão atraindo pessoas que não querem. Embora digam que não, eu não faço isso. Faz sim. Tanto faz que muita gente que você não quer tá do seu lado. Ou talvez você viva um namoro que não é legal, um casamento que não tá bacana. Então tá faltando um ajuste aí, você não acha não? Olha, cuide continuamente de todo relacionamento. É como se fosse uma plantinha. Tem plantinha que você tem que colocar água todo dia, tem outras que você coloca uma vez por semana. Então cada relacionamento é um relacionamento. Não adianta comparar um com o outro. Relação com filha é uma coisa, com marida é com outra coisa, com esposa, com pai, com mãe, com amigo. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada relação é uma relação diferente. Entende? Essa sensibilidade é muito importante e o problema é que muita gente não tem, né? Reinvente-se constantemente. O que que é isso? Gente, nós não podemos ficar parados no tempo, não. Você vê, tem gente que começa a namorar, se prepara todo, põe aquele perfume, fica bonito, cuida do cabelo, aquela maravilha. Não passa um tempo, tá nem aí, ó. Larga lá a aparência, né, pras cucuias, não tá nem aí pra nada. Não estranha que o relacionamento vá perdendo em desejo, em carinho, em cumplicidade. Toda relação tem que ser cuidada. Vamos entender que relação é fruto do tempo, de uma construção contínua. Não um milagre, né, que vem da noite pro dia. Por isso que a gente tem que encontrar uma pessoa que acredite nisso, porque ela também vai nos ajudar a construir uma relação harmoniosa. Não alguém que só quer tesão, só quer transar, ou então alguém que simplesmente só quer ter bons momentos, mas na hora das dificuldades vira as costas e vai embora. É uma pessoa imatura, essas pessoas que sentem e agem assim. O problema é que às vezes a gente é imaturo também, porque a gente ou atrai ou fica ao lado dessas pessoas, com medo de confusão ou de ficar sozinho. É ou não é? Vamos lá. Esteja repleto do sentimento de gratidão pra ser feliz no amor. Esse é um dos itens que eu mais trabalho no nosso curso, né. porque assim, não dá pra você vencer ciúmes, inveja, superar esse sentimento de carência que muitas vezes a gente tem, de não querer ficar sozinho, medo da solidão, insegurança, enquanto você não tiver o coração cheio de gratidão. O que é gratidão pela vida? É você reconhecer a beleza da vida em todas as fases que você vive. Você tá sozinho hoje? Então agradeça por isso e aprenda com esse momento. Ah, sem conhecer uma pessoa bacana, tá na paquera. Ótimo, curta esse momento da paquera. Começou a namorar? Curto o namoro. Ah, não deu certo. Ok, aprende com que, né, tudo que aconteceu e segue adiante. Casou? Que legal. Então vamos aprender com o casamento. Tô com filhos? Vou aprender com os meus filhos. Puxa vida, a pessoa que eu mais amo faleceu. Eu tô triste, chateado, mas a vida continua. Então a pessoa com gratidão ela enxerga Deus, ela enxerga a beleza da vida em todas as fases que vivencia. Isso a liberta. É diferente do que eu falei agora há pouco, né gente, da pessoa que ela quer controlar, né, o tempo todo. Não, ela se liberta. Muita gente não é feliz no amor porque é preso. Porque pra ser feliz no amor a gente precisa se libertar. Lembre-se, você tem que se preparar pro grande amor que você tanto deseja. Tá bom? Cuide da sua mente, do seu coração. Essa eu tô falando sério, das suas crenças. Tem muita gente querendo príncipe encantado aí, princesa encantada, mas não se cuida. Lembra? O príncipe tá procurando a princesa, né? E a princesa procurando o príncipe. Não gosto de brincar, tem gente que fala assim, ai, como eu quero, Ricardo, minha alma gêmea. Eu falo, meu amigo, se você conseguir uma alma prima aí, mais próxima, já tá bom demais. Ah, quer dizer, a gente quer alguém muito parecido conosco, né? Ô, gente, calma. Não é bem assim que as coisas funcionam. Respeite os ciclos que você tá vivenciando e os aproveite da melhor maneira possível. Tá bom? Pois é. Isso tudo e muito mais. A gente vai trabalhar nesse curso nosso aí da Escola Virtual. eu vou ser muito mais feliz no amor. Qual que é o objetivo desse curso? É ajudar você passo a passo a desenvolver tudo isso que eu falei agora. É atrair a pessoa da sua vida, a se libertar desses sentimentos negativos, de crenças negativas. Eu tô falando sério. As dicas são práticas, são objetivas pra você superar isso tudo. A lidar com traições, a como evitar cair nessas tentações, a lidar com pessoas que brigam demais. Você aprender a fazer isso. Eu fico feliz, gente, porque a nossa Escola Virtual tem permitido que muita gente estude, aprenda de uma maneira bastante democrática. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você falando português, que o curso tá todo em português, você pode estudar. O curso tá todo disponível pra você, precisa assistir quantas vezes desejar. É bacana, né? Você pode estudar agora. Porque às vezes você quer estudar algo, você tem que comprar um livro, fica naquela preguiça de comprar o livro. Ou quando que vai ter um curso? Não. Escola Virtual, o conteúdo tá todo disponível pra você. Cheio de exercício, prontinho pra você começar agora. Exatamente isso. E aí, no meio dessa história toda, você ainda tem, opa, desculpa, vamos voltar aqui, a chance de trabalhar com um blog exclusivo, ter um webinário pra tirar as suas dúvidas, que é uma palestra virtual que a gente vai fazer pra tirar as suas dúvidas, além de um curso presencial em Belo Horizonte. Tudo isso é bônus pra você que faz o curso. Quer ver? Deixa eu fazer um rápido tour aqui pela Escola Virtual pra vocês conhecerem. Essa é a nossa Escola Virtual, se você tá assistindo essa palestra no YouTube, logo na descrição do link abaixo aqui, eu vou deixar o endereço da Escola Virtual, tá bom? E se você já tá assistindo esse vídeo aqui do lado, você vai ver toda a estrutura da escola do seu lado. Então aqui tem o conteúdo programático, tudo que eu falei que você ganha, curso online, webinário, super bônus. Se você não gostar do curso, a gente ainda devolve o seu dinheiro. A gente tem tanta certeza que você vai se beneficiar, se você não gostar, você tem a garantia de devolução do seu dinheiro de volta. Tá vendo? Os segredos dos relacionamentos felizes, ou o conteúdo programático. Você vai aprender o que fazer enquanto o amor não vem, lidar com ciúmes, carência, olha, baixa autoestima. Tá vendo? Os grandes aliados dos relacionamentos felizes. Depois tem como atrair o grande amor da sua vida, que é outro conteúdo fundamental. Defina seu avatar, quem é a pessoa dos seus sonhos, como isso funciona de verdade, na prática. Tem dicas quentes de namoro na internet, pra você realmente saber como lidar com o namoro na internet. pra quem tá casado aí, dicas pra educação dos filhos, como passar pelas diferentes estações do casamento que a gente vivencia. E os sete pecados, capitais do amor. Adoro essa parte. Como enfrentar o dragão dos ciúmes, a gente fala sobre as brigas, fantasias sexuais, como ter uma vida sexual maravilhosa e outros assuntos a mais. Além de indicação de filmes, pra que você possa aprender mais sobre o assunto e perguntas e respostas básicas. Tudo isso, gente, super fácil. Olha, você chega aqui, você clica aqui, automaticamente você já vai se matricular, tá vendo? É muito simples. Você vem aqui, preenche seus dados pra poder finalizar a compra, coloca o preenchimento dos dados e pode finalizar aí a sua compra. E a gente coloca até o pagamento em até 12 vezes na escola pra que a mesma pessoa salariada tenha condições de participar do curso. É isso. Meu convidado, espero que você se estimule, se inscreva agora e vem estudar com a gente pra você ter seu nome no blog e a gente tá interagindo aí o tempo todo, tá bom? Luz e paz pra você, já sabe. No YouTube, o link tá aí embaixo. Se você tá me assistindo aqui do lado da escola, aí não tem desculpa, né? Vem ser feliz no amor aqui junto com a gente, tá bom? Lembre-se, amor é doação. Então, se doe e seja muito, muito mais feliz. Um abraço grande a todos vocês e, claro, seja muito mais feliz no amor. Tchau. Olha que lindo, gente. Vê se não é inspirador. E aí E aí